Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Ascender do módulo Despertar o Ser Humano. E na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, que é sobre se libertar das camadas, dos processos de ilusão e sair dessa frequência de medo. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente está encarnado aqui nesse planeta, a gente se identifica muito com várias situações e acaba se identificando muito com aquilo que é ilusório e não sabendo discernir, não sabendo separar o que é real daquilo que não é. Então a gente vai entrar bem nessa energia hoje e também a gente vai abordar esse aspecto da frequência do medo. Porque o medo, ele está totalmente conectado com essa ilusão, com o apego, com o apego à matéria, com o apego àquilo que você não pode controlar, mas tenta, com o apego do que pode acontecer. Então a ilusão e o medo são duas energias que andam em linha. Quanto mais apegado à ilusão, àquilo que não é real, àquilo que você cria no seu imaginário e toma como uma verdade, mais medo também você vai estar vibrando, porque você cria apegos no seu campo. Então a gente vai falar muito sobre esse aspecto hoje, justamente para que você possa ir desconstruindo essas camadas da ilusão, se libertando dessa energia do medo e acessando a sua verdade mais alinhada com quem você é, para viver uma vida mais abundante e fluida. Então hoje, a frase que eu trouxe para a aula é Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma frase, que é na verdade um versículo, né? É uma frase bem simples, bem direta e objetiva, mas que define a essência da nossa aula. Por quê? Porque somente a verdade, independente de como ela seja, a gente sabe que nem sempre a verdade é fácil de engolir, de encarar, mas somente a verdade liberta. Somente saindo dessas camadas de ilusão e de medo, que você vai acessar a verdade dentro do seu próprio ser e vai se libertar de todas essas energias dissonantes com a energia da sua essência e do seu processo evolutivo. Então passando no conteúdo que a gente vai abordar hoje, então a gente vai abordar sobre a parábola do quarto escuro, eu trouxe essa analogia então para explicar esse conceito de ilusão. A gente vai falar também sobre os apegos e a ilusão, a essência e a ilusão, a energia do medo dentro da ilusão, como eu trouxe antes. E nessa parte de se libertar do medo, a gente vai falar sobre essa identificação que a gente tem, que muitas vezes nos paralisa, que é a identificação com a realidade, os dogmas criados pela sociedade onde a gente vive, a perspectiva do medo versus o amor, os tipos de medo, como eles nos afetam, e também as principais chaves para sair dessa energia do medo e fluir. Então seguindo aqui também o nosso exercício prático de hoje, vai ser especificamente para compreender, acolher e ressignificar os maiores medos da sua vida. Então no final da aula eu vou passar para vocês um exercício prático, justamente para que vocês possam aplicar a teoria na prática e conseguir trazer essa realidade para a vida de vocês, para que vocês possam olhar para isso e se libertar verdadeiramente de ressignificar esses medos. Porque nós sabemos bem o quanto alguns medos podem ser paralisantes e imperem totalmente o nosso processo evolutivo. Mas para isso a gente precisa começar a olhar com coragem, com amor para eles e a gente vai fazer isso hoje. Então começando aqui, eu quero começar com essa parábola do quarto escuro, que na verdade não é bem uma parábola, é uma história que surgiu, não sei de quem, quem foi a pessoa que pensou nisso, mas é uma história muito conhecida e que ela ajuda a compreender o que é sair desses véus da ilusão e ir para essa realidade, tá? O que diz essa parábola do quarto escuro então? O que estava na jornada deve lembrar que eu dei esse exemplo também de quando a gente entra num quarto escuro. Então quando você entra num quarto escuro, você naturalmente sente um sinal de alerta, um primeiro receio ali. Eu não consigo enxergar o que tem aqui, então como é que eu vou me defender? Então aquilo já te ativa um sinal de alerta. E aí mesmo com medo, você quer enxergar o que tem ali, então você busca uma luz para aquele quarto escuro para poder enxergar o que tem ali. E aí você corajosamente vai lá e acende a luz daquele quarto escuro. E quando você acende a luz desse quarto escuro, você percebe uma bagunça imensa, uma algo assim, um emaranhado, uma bagunça que você, meu Deus, nunca viu na sua vida. E além dessa bagunça, tem muita poeira naquele lugar. Nossa, é um quarto muito sujo, é um quarto que você nem consegue direito discernir o que tem por debaixo daquela poeira, de tanta poeira, de tanta sujeira que tem. Em camadas grossas. Então você sabe que tem milhões de coisas naquele quarto, mas você nem consegue ter uma noção do que exatamente seja no detalhe aquelas coisas de tanta bagunça, de tanta sujeira que tem ali dentro. Então você olha para esse quarto e você pensa assim, ah, eu não vou mexer nisso agora não, não tenho tempo, deixa aí, a hora que eu puder eu venho ver esse quarto, deixa aí, deixa que a vaca vá para o brejo, né? Então você sai daquele quarto, desliga a luz, sai dali e vai viver a sua vida. Só que aí o tempo vai passando e essa bagunça, ela começa a te incomodar, porque você já sabe que ela está lá. E todos os dias parece que acontece algo para te lembrar que essa bagunça existe. Você começa a se irritar com aquela bagunça, você evita olhar e ignora, mas você sabe que ela está lá e ela fica incomodando. É como se fosse um guarda-roupa, né? Guarda-roupa que a gente arruma em algum momento, só que depois de um tempo a gente só vai pegando as coisas, tirando e jogando lá dentro, e misturando as prateleiras e de repente está um bolo de roupa e a gente não acha mais nada, não sabe o que está sujo, o que não está, e está tudo amassado. E aí quando você vai pegar uma roupa, você já demora 10 minutos para conseguir achar aquela roupa que você gostaria, de tão bagunçado que está aquele guarda-roupa, você joga tudo para o chão e não acha mais nada. Até que chega um dia que essa bagunça te incomoda tanto que você não consegue mais ignorar ela. Você enlouquece, você diz não dá mais, já chega, não quero mais, não aguento mais essa bagunça, está me incomodando demais. Então você decide fazer o quê? Criar coragem e limpar essa bagunça de uma vez, porque você não aguenta mais, está te dando mais problema do que ignorar. Então você decide fazer o quê? Ir de novo lá e encarar esse quarto escuro. E aí, corajosamente, de novo, você vai, você acende a luz, você pega ali a sua vassoura, o seu baninho, você começa a varrer, a limpar aquela sujeira. Só que aí começa, tem tanta sujeira que de início você não sabe nem por onde começar, de tanta coisa que tem lá dentro. Então você começa a tirar o pó primeiro para entender o que tem lá dentro e conseguir saber o que você vai fazer. Só que quando você começa a tirar o pó ali de dentro, tem tanto pó, tanta sujeira, que aquele pó, aquela poeira toda, ela levanta para cima quando você começa a varrer. Estava difícil de enxergar o que tinha lá dentro, parece que piora, porque com toda aquela poeira no ar, você sente que não vai ter fim aquilo ali, não vai ter como limpar. É muita sujeira, é muita poeira, você não consegue enxergar mais nada, parece que estava pior do que estava. E de repente você sente uma angústia, você sente vontade de largar aquilo ali, sair, e de repente você larga mesmo, você sai, você fecha a porta, sai do quarto, vai continuar fingindo que nada está acontecendo. Só que você volta para a sua vida normal e aquela bagunça, ela continua ali, ela continua incomodando, ela continua existindo, ela continua travando cada vez mais a sua vida. até que um dia você resolve, não, eu já sei como é que funciona, eu já sei que eu tenho que entrar no quarto, eu já sei que eu tenho que ligar a luta, eu já sei que eu tenho que varrer tudo isso aí, eu já sei que vai levantar poeira, e eu preciso encarar essa poeira, e vamos lá, eu preciso fazer isso, porque eu não aguento mais essa situação. Então você volta de novo para o quarto, levanta toda aquela poeira, vai ter algumas coisas que vão estar mais sujas, que vão estar mais encrostadas, vai ser mais difícil de você limpar, outras vão ser um pouquinho mais fáceis, e aí levanta, levanta, levanta a poeira, você não enxerga nada, parece que piora, mas aí você fica nesse desconforto, aí você passa essa poeira, e aí quando a poeira começa a baixar, que você consegue limpar melhor o quarto, tirar mais a poeira, as coisas começam a ficar mais claras, então você começa a enxergar naquele quarto, um pouquinho do que tem lá dentro, de qual é os detalhes daqueles objetos, do que que eles são, o que que eles te recordam, será que eles ainda te servem, será que não servem mais, será que você tem que se livrar deles, porque já não faz mais sentido eles estarem ali, só estão ocupando um espaço, e não tem a menor utilidade, então você começa a fazer esse mapeamento, aí você decide tirar umas coisas de um lugar, mudar outras, doar, enfim, até que você consegue finalizar toda essa limpeza, e quando você finaliza toda essa limpeza, não dá uma sensação de bem-estar, de casa limpa, assim, nossa, foi difícil, mas graças a Deus que eu enfrentei isso, porque a sensação da casa limpa, da casa organizada, desse lugar todo limpo, que estava podro e de sujeira, meu Deus, muda a energia, não é assim que acontece? Quando a gente vai ignorando as coisas, da limpeza da nossa casa, e aí quando a gente decide limpar, e a gente bate a cabeça e faz, a gente não sente um bem-estar depois, no início do processo é difícil, por quê? Porque está uma inata, dá um nojo, dá uma angústia, mas a gente faz o que precisa ser feito, e depois tem o benefício de ter aquela sensação de casa limpa, de dever cumprido, né? Agora, traz isso para a sua vida, né? imagina que esse quarto escuro, é uma caixinha, é uma porta, lá dentro de você, do seu subconsciente, ou dentro do seu coração, e imagina que, o quarto ele está lá, fechado, você está vivendo a sua vida, você está repetindo ciclos, você está vivendo uma coisa atrás da outra, parece que você está vivendo num loop infinito, porque tudo se repete, não importa se você troca de emprego, se você troca de amizade, se você troca de relacionamento, parece que tudo sempre acontece da mesma forma, você está ali vivendo no automático, projetando as suas frustrações nos outros, porque os outros que têm problemas, os outros que são ruins, os outros, os outros, os outros, até que um belo dia, você começa a se questionar, qual é o denominador em comum, de tudo isso? Talvez seja eu. Então, se eu sou o denominador em comum, de tudo isso, eu preciso entender, o porquê que tudo isso está acontecendo na minha vida, porquê que eu só atraio tudo isso na minha vida, então, sei lá, não estou conseguindo entender, sozinho, vou procurar ajuda, procurar uma terapia, ou vou desabafar com um amigo, vou procurar ajuda. e aí você dá de cara com o seu quarto escuro, você dá de cara com um lugar onde até então era totalmente desconhecido para você, e aí você é convidado através dessa ajuda externa, desse auxílio, ou através do seu próprio processo de autoconhecimento, você é convidado a abrir essa porta, a entrar nesse quarto, e a dar uma olhada no que tem lá dentro. E aí quando você abre essa porta, abre esse quarto, vê tudo escuro, dá medo, e aí o que você faz? Você vai buscar uma luz para tentar enxergar o que tem ali dentro, para tentar, pelo menos, ter uma noção do que tem ali dentro. E depois que você acende essa luz, você percebe que tem um emaranhado de emoções ali dentro mal resolvidas, de crenças limitantes, de gatilhos, de sabotadores, de padrões, de processos internos que você vinha só repetindo, 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 e se tornou um verdadeiro enredo, um verdadeiro amaranhado de fios, de emoções, de acontecimentos, e você olha para tudo aquilo e pensa, meu Deus do céu, por onde eu começo, não sei nem por onde começar isso aqui. Melhor deixar assim, melhor ignorar, é que uma hora eu se resolvo. E aí você continua jogando a sujeira para debaixo do tapete. E você vai viver a sua vida, só que aí você volta para a sua vida e tudo acontece da mesma forma de novo, até que aquilo te incomoda, a um certo ponto que você diz não dá mais, então você volta para o quarto, acende a luz, vai lá, pega a sua vassourinha, começa a limpar aquele amaranhado, começa a olhar para aquelas crenças, para aquelas feridas da infância, aqueles sabotadores, todos esses padrões, começa a varrer aquela sujeira, só que aí parece que piora, levanta aquela poeira e o que estava pior, parece que só vai a ladeira abaixo, parece que é só no fundo do poço. Por quê? Porque levanta aquela poeira, aquela sujeira que você começa a mexer e fica tudo anuviado, você já não entende mais nada, você se sente perdido e aí você só tem vontade de sair correndo daquele lugar, você não quer mexer naquilo. Só que você sabe, se você sair correndo, o que vai acontecer? Você vai voltar para os mesmos padrões e para a sua vida normal. Então você decide encarar essa sujeira e dói. E dói por quê? Porque aquela sujeira está ali há tanto tempo, que além de alguém lembrar como ela se formou, ela parece ser uma coisa desconhecida, ao mesmo tempo ela dói. Ela dói pra caramba, ela angustia, ela dá uma vontade de fugir. E você passa por ciclos, no ciclo de você, cada dia você resolve limpar um pouquinho esse quarto, olhar um pouquinho para esse subconsciente, para essas crenças, para essas coisas, mas aí está muito difícil, estou muito cansada. Aí sai do quarto, desliga a luz, evita, chega um momento que bate na porta de novo, você volta para o quarto, tenta limpar mais um pouco e assim você vai indo. Até chegar o momento em que sim, as coisas vão ficando mais claras. Até chegar o momento em que sim, você consegue tirar várias camadas de sujeira, de poeira, e enxergar o que de fato tem lá dentro. Até chegar o momento em que você compreende que muitas das coisas que você estava fazendo de forma automática não fazem mais sentido. E aí você decide que você quer desapegar, quer se libertar de algumas coisas. Talvez você decida modificar algumas crenças, talvez você decida cortar alguns laços com pessoas que já não fazem mais sentido na sua vida. Talvez você perceba a necessidade de sair daquele padrão onde você acabou se apegando, deixou lá escondido no emaranhado e nunca mais mexeu mas que te incomoda até hoje. Outras coisas fazem sentido, de acordo com os teus valores e tua consciência atual e você deixa. Mas é só depois que você começa a fazer o que? Essa reforma íntima, você começa a limpar essa sujeira, você passa desse desconforto que é ficar se sentindo perdido, que é sentir que dói, que parece que não vai ter fim mas aí você encara aquilo, você passa esse desconforto que você começa a acessar o que é real na sua vida. O que realmente funciona, o que realmente importa, o que realmente fica. Você tira todos esses entulhos, esses caquedos que não servem mais pra nada e você começa a ter mais clareza do que realmente você quer, do que realmente você quer manifestar. e você percebe que nada está no outro. Que muitas vezes você projeta as coisas no ambiente externo, seja nas pessoas, nas circunstâncias, no ambiente, na sociedade, mas você percebe que nada nunca esteve no outro quando você acessa esse quarto. Você percebe que tudo sempre esteve dentro de você. é a sua visão, é a sua perspectiva, é a forma como você encara a vida, é a forma como você se identifica, como você se coloca, são as armaduras, as máscaras que você cria pra se adaptar no mundo, pra se proteger, seja lá o que for. Quando você começa a acessar isso e passar por esse processo, pouco a pouco você começa a ir se desconstruindo e acessando uma realidade. E o que que tudo isso tem a ver com a ilusão? Por que que eu trouxe esse exemplo da parábola do quarto escuro conectada à analogia da nossa vida, das nossas crenças, dos nossos padrões? Por quê? Porque isso tem totalmente relação com o processo que a gente está vivendo. O que que é, afinal, a ilusão? A ilusão é o oposto da realidade. São camadas superficiais criadas pra se adaptar. É a identificação com a ilusão que te impede de enxergar a realidade em toda a sua totalidade. Então, a ilusão é tudo aquilo que você cria como uma realidade que acaba distorcendo o que de fato as coisas são. por exemplo, o exemplo do IP, o IP roxo. Se uma pessoa ela cria uma realidade e aí existem os polos, se uma pessoa ela cria uma realidade mais otimista da vida, ela vai passar por aquele IP roxo e vai projetar essa realidade otimista porque é aquilo que ela tem dentro dela. Que IP bonito! Agora, se a pessoa cria uma realidade pessimista da sua vida de tudo dar errado de tudo dar ruim de tudo dar ruim de tudo dar contra ela o tempo inteiro ela vai passar pelo IP roxo e dizer mas faz uma sujeira danada. Ela não vai conseguir enxergar a beleza. Tanto um quanto o outro são identificações com o que? Com aquilo que eu tenho dentro de mim. O estado é apenas um reflexo do meu interior. Então, quando eu me conecto a identificação de tudo de qualquer coisa eu estou refletindo o que eu tenho dentro de mim. Quando que eu começo a tirar as camadas da realidade? Quando que eu começo a tirar as camadas da ilusão e olhar com realidade? É o IP. Não existe bonito não existe feio não existe rótulo não existe conceito é o IP. E ainda assim o IP é o nome que a gente criou porque isso ainda assim é um rótulo é apenas uma árvore é apenas a natureza é apenas um ser vivo e ok. Esse ser ele tem o direito o livre-arbítrio e o processo de ser quem ele quiser ser. Entende? Assim como você também tem. Então você percebe que nunca é sobre o outro sempre sobre você sempre sobre as camadas que você cria para se adaptar a uma realidade a forma como você enxerga como você se identifica com aquela determinada realidade e o que te dificulta de ver a totalidade entende? Tudo isso é uma ilusão tudo aquilo que você se identifica que você cria que está dissonante da sua essência é uma ilusão isso aqui também é uma ilusão esse corpo. porque o que você é em essência uma consciência um ser espiritual então isso aqui também é uma ilusão ah mas se é uma ilusão porque que é tão parece tão real aí os apegos toda ilusão parece real dependendo da intensidade que você dá para ela por que que a gente quer modificar incessantemente o nosso corpo por que a gente nunca está satisfeito porque a gente se apega a uma ilusão de que eu preciso ter um corpo perfeito de que o meu corpo não é bom o suficiente de que eu preciso fazer isso para alimentar o sistema então eu deixo de aceitar o meu corpo que é a criação mais perfeita e divina para mim adaptar a uma realidade entende e aí eu me apego e me apego e me apego às coisas sendo que isso aqui é temporário e o meu corpo é perfeito é o corpo que eu escolhi então ele é perfeito do jeito que ele é entende quando você se apega a outras coisas para se sentir mais confortável para se adaptar aquilo que você projeta no estado dentro de si você já está vibrando na ilusão então a ilusão é tudo aquilo que eu me apego a ilusão é tudo aquilo que eu me identifico a ilusão são todos esses meus dogmas esses meus conceitos é tudo aquilo que distancia e distorce a realidade é como a gente se enxergar no espelho quando a gente se enxerga no espelho dificilmente a gente enxerga a nossa totalidade dificilmente a gente enxerga a nossa alma por quê? porque a gente está muito mais preocupado com o cabelo branco ou o cabelo desalinhado ou aquela acne no rosto ou aquela gordurinha entende? isso é ilusão a gente se apega em algo como eu desconstruo a ilusão cada vez mais tentando olhar para a vida como um todo quando eu me olho no espelho eu me olho como um todo eu me enxergo entende? pequenas coisas que vão fazendo você sair dessas camadas de ilusão e acessar a realidade assim como o exemplo do quarto escuro você vivia na ilusão antes de acessar aquele quarto escuro quando você foi acessar esse quarto escuro que você não fazia nem ideia de que ele existia ele parecia muito difícil de encarar mas com coragem você resolveu encarar e ver o que tinha ali foi fácil? não foi? doeu? doeu mas quando você enxerga a realidade como ela é você não retoma mais do seu poder pessoal? você não consegue entender o que serve ou não para você naquele momento? você não consegue abrir espaço para que as coisas fluam na sua vida? então isso é a gente começar a sair dessas camadas da ilusão e acessar a realidade a gente ter coragem de olhar para as coisas e entender o que elas são por debaixo de todas essas camadas entende? e isso é para a sua própria vida o seu próprio processo então ilusão é tudo aquilo que você acredita as suas crenças são os seus rótulos aquilo conforme que você enxerga as coisas como você rotula não só você a sociedade de uma forma geral tudo isso é uma ilusão em determinado grau por mais que você esteja vivendo essa experiência o que você é vai muito além disso a ilusão são todos os nossos padrões a personalidade a qual a gente se identifica e a gente fala eu sou assim eu nasci assim e eu não vou mudar isso é uma ilusão também o seu corpo é uma ilusão por mais que pareça tão real é uma ilusão a matéria também é uma ilusão e aí você deve estar pensando meu Deus mas tudo é uma ilusão minha vida é uma ilusão gente a gente tem que parar com essa projeção de andar pelos extremos certo ou errado bom ou ruim 8 ou 80 a gente tem que lembrar que o que a gente é em essência o que é a realidade muitas vezes para a nossa mente limitada é muito difícil de compreender muitas vezes é incomvencível é incompreensível só que ela vai além de tudo isso aqui eu vim aqui experienciar essa realidade então essa é a minha realidade atual quando que eu me aprisiono a essa realidade quando eu me identifico em minha pele quando eu me identifico a minha pele eu esqueço que o que eu sou a realidade fora da ilusão ela é muito além disso e aí eu fico apegado a coisas da matéria então a questão é estar na matéria estar no corpo estar na personalidade mas não ser porque é a identificação e o apego que acaba te limitando de você evoluir de você fazer o que você tem que fazer de você fluir nas suas coisas quando a gente se conecta com o todo e lembra que esse todo é muito maior do que as pequenas coisas que eu estou tão apegada aqui eu começo a entender que isso é tão pequeno que eles olham e eu sei que essa consciência é um processo eu sei que essa consciência muitas vezes não é fácil de se assumir de se integrar mas ela é necessária e quanto mais a gente vibra na ilusão e a gente se apega aqui menos a gente consegue evoluir mais a gente fica aprisionado menos a gente cumpre o nosso propósito que é se curar e evoluir compreende? e para eu poder me curar e evoluir o que eu preciso fazer? eu preciso desconstruir que é a reforma íntima eu preciso desconstruir começar a quebrar cada pecinha de todas essas camadas que eu criei tirar essas camadas para que eu possa fazer o que? despertar enxergar o que eu tenho na essência que no final das contas é o que? lembrar que eu sou um ser espiritual que eu estou aqui de passagem que isso aqui é temporário quanto mais eu lembrar que a minha existência vai muito além disso aqui mais eu entendo que eu não preciso ficar me importando tanto com as coisas que eu não preciso ficar tentando controlar tudo que as coisas elas fluem elas acontecem e que nada está contra mim nada está para me punir tudo está ao meu serviço o tempo inteiro foi essa experiência que eu quis vivenciar entende? então tudo que vem é certo tudo que vem é pro meu propósito de me curar e evoluir quanto mais eu começar a desconstruir essa realidade de que as coisas elas estão me prejudicando que os outros estão me afetando que o ambiente é ruim e eu acessar essa verdade que tem dentro de mim que essa é a intensidade que eu dou esse é o poder que eu dou e no momento que eu mudo essa realidade tudo muda aí eu começo a despertar eu começo a desconstruir a tirar essas camadas do ego do apego 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 né existe o ego dentro do apego e aí eu começo a acessar essa realidade e vou no flow da vida e aí ontem eu li um texto que eu até compartilhei nas redes que dizia sobre facilidade a facilidade ela existe a vida não precisa ser tão difícil tão complexa só que a facilidade está conectada ao quanto a gente se desafia se desenvolve se supera porque quanto mais a gente fica vibrando na zona de conforto vibrando nesses padrões e amaranhados as coisas ficam mais difíceis a gente tem que estar lidando sempre com a mesma situação com a mesma dificuldade por mais que seja familiar e a gente esteja acostumado com aquilo e que parece se tornar mais fácil não é porque a gente fica vibrando num sofrimento a facilidade está em você encarar tudo isso em você se desenvolver e você superar e aí as coisas se tornam mais fáceis entende? é por exemplo ir na academia no início quando você vai é muito desconfortável você não está acostumada com esse hábito então você vai um dia aí você tem dificuldade porque você não tem muita força muscular não consegue botar muito peso e aí você no outro dia está dolorida uns dois dias depois está mais dolorida ainda aí você não quer ir mais acha que é muito difícil aí dá uma parada mas aí percebe o quão necessário isso é para a sua vida para a sua saúde para o seu bem-estar então você volta e aí você tenta de novo e até você conseguir superar esse desconforto ainda vai ficar difícil aquela carga inicial mesmo que seja sei lá cinco quilos ainda vai ser difícil mas depois de um tempo conforme você vai encarando esse desafio o que era difícil se torna leve e aí você consegue olhar de outra forma para aquilo você consegue colher os benefícios de você estar indo se cuidar indo se desenvolver aceitar os seus desafios isso reflete no seu externo aquilo que você está fazendo de movimento no interno nessa força de vontade e aí de repente aquela carga de cinco quilos ela já é easy facinho e aí você pode colocar outras cargas que você sabe que também vai ser difícil aumentar a carga mas que você sabe que você já pode superar aquilo e aí as coisas elas vão entrando no fluxo e assim é para a nossa vida assim é como no quarto escuro enquanto você não escolher os seus desafios eles vão te escolher enquanto seus desafios te escolherem isso gera sofrimento porque todas as vezes você tem que passar pelas mesmas situações e é uma escolha você pode escolher ficar na mesma e ter que lidar com isso com todas essas questões de muitos sofrimentos um vazio existencial uma sensação de que as coisas não evoluem não vão para frente ou então você pode escolher assumir os seus desafios escolher se desenvolver escolher limpar esses quartos escuros escolher superar esse desconforto de colocar mais peso mais caro e você fica o que no final? mais forte? mais consciente? entende? sempre lembrando que tudo que você faz aqui é uma experiência e que o que você é além disso é muito maior e quando você sai daqui o que que fica? o corpo fica a matéria fica o que que você leva para o seu espírito? o que que você integra a sua fonte? a experiência entende? então a gente tem que começar a entender a importância de se manter em movimento de escolher os nossos desafios de se desafiar de querer sair das camadas da ilusão só assim a gente vai conseguir achar as facilidades da vida se tornar mais forte se curar e evoluir tá? e aí gente o que que bloqueia muitas vezes o nosso processo evolutivo aqui? por que que é tão difícil pra mim? bom Vicky eu já tenho essa consciência né? eu já tenho consciência de quais são as minhas crenças eu já fui nesse quarto escuro já liguei a luz já vi que tem um vaio que amaranhado eu já até comecei a limpar já vi que tem crença assim assado tem dogma tem limitações tem seja lá o que for né? mas eu não consigo sair disso é muito difícil eu não consigo superar isso e o que que muitas vezes acaba bloqueando esse nosso processo evolutivo o medo a gente fica paralisado pelo medo a gente se paralisa por esse medo por que a gente se identifica com esse medo por que é um medo que é conhecido por que tá ruim eu tô na merda tô abraçando a merda mas tá quentinha né? não é assim que acontece esse relacionamento não tá tão bom esse trabalho não é tanto que eu queria a vida que eu tô tendo agora não me satisfaz muito mas é algo que eu sei lidar é a identificação e aí o que que tem a ver o medo com a ilusão a ilusão não é a identificação não é a gente ficar aprisionado se apegar a gente se apega tanto a essa ilusão a gente se identifica tanto com essa realidade que a gente tem medo de sair dela a gente tem medo do que pode acontecer a gente tem medo de se libertar disso de passar essa zona desse medo desse desconforto e saber o que que tem lá do outro lado tem uma história que diz o seguinte tinham dois bebês dentro de uma barriga né? pro nascimento e lá esses dois bebês gêmeos aquela realidade que eles estavam era a única realidade que eles conheciam então eles ficavam se perguntando né? o que que será que tem além disso aqui? aí o outro dizia assim não tem nada além disso aqui essa realidade é muito boa é quentinha é nutritiva é gostosa por que que você quer saber o que tem além disso aqui? não mas deve ter algo além disso aqui tá? mas e se tiver algo além disso aqui a gente vai sair dessa realidade onde a gente tá onde é confortável pra descobrir esse além? eu acho que melhor não só que a vida é movimento e a vida tem o seu tempo de gestação e quando a gente não se movimenta a vida ela chega uma hora que dá nossa cara que a gente pode se movimentar e aí chega a hora do nascimento e quando chega a hora do nascimento uma das crianças que já tava se questionando daquilo tudo ali ela pensa nossa eu sabia que tinha algo além disso aqui eu sabia que tinha um mundo de possibilidades de infinitas possibilidades que a gente nem poderia imaginar eu sabia que não era só isso aqui e a outra criança que tava apegada àquele momento que não acreditava tanto que poderia ter algo além ela fica traumatizada com aquele nascimento afinal é você sair de um lugar quentinho nutritivo gostoso e acolhedor pra um lugar onde você se sente frio você tem muita luz você se sente sozinha você se sente desamparado tudo começa a mudar o seu corpo compreende? mas se não acontecesse o nascimento se a gente ficasse sempre lá na barriga da nossa mãe como que a gente ia evoluir? como que a gente ia passar desse estado de total inércia zona de conforto ia crescer ia viver coisas ia aprender ia vivenciar entende? então o apego às situações que tu tá hoje o apego a lugares a pessoas te impede de evoluir o apego o medo do desconhecido te impede de viver coisas novas entende? então esse exemplo assim como o exemplo lá da caverna de Platão onde a única realidade que aqueles prisioneiros da caverna conheciam era aquela caverna e a única coisa que eles viam de fora eram sombras que eles imaginavam dentro da cabeça deles que poderiam ser monstros e eles jamais iam querer sair daquela caverna por mais que eles estivessem aprisionados porque a realidade lá fora era muito difícil de encarar aprisionado num lugar onde você tá vivendo as mesmas situações mesmo circunstanciosos você não vai evoluir e a realidade quando você sai do útero da sua mãe quando você sai da caverna de Platão a realidade precisa entrar um exigente por quê? porque você sai num lugar que era conhecido onde você tava se sentindo segura e vai pra um lugar onde é totalmente oposto onde vem uma luz assim que quase te acerta você não consegue enxergar direito o que tem ali e são novas experiências vai te dar um fio na barriga você não vai saber o que fazer mas é uma escolha e por mais que você escolha não, eu não quero mexer nisso eu quero continuar onde eu tô por mais que esteja ruim eu vou continuar aqui você vai ter que lidar com o fato de querer continuar ali porque os desafios eles vão continuar aparecendo na sua vida porque tudo no universo está em movimento tudo no universo é energia tudo no universo se desloca se movimenta se transforma o tempo inteiro então por mais que você escolha ficar na inércia mais desafios vão vir pra que você possa sair dessa inércia mais coisas vão acontecer e quanto mais você evitar fazer essa movimentação essa mudança essa experiência por amor mais a dor vai se conectar pra que você possa se mudar pra que você possa se movimentar entende então a gente precisa começar a desconstruir a ilusão superar esse medo pra conseguir acessar uma realidade melhor diferente pra acessar uma verdade né e o medo gente o medo ele não é o nosso inimigo o medo ele é apenas um sinal de alerta de quem de que eu estou me movimentando de que eu estou saindo do lugar afinal quando é tudo conhecido quando já é automático quando já sei o que fazer no beabá eu não sinto medo por quê? porque eu já sei o que fazer o medo ele é apenas um indicativo que você está lidando com uma situação desconhecida né e aí a gente entra no têndulo da vida né aonde existe o medo também existe a coragem então o fato de você estar saindo da zona de conforto se está te gerando medo você também está tendo a coragem e a outra polaridade eu preciso ficar oscilando entre esses dois extremos entre o 8 e o 80 entre o medo e a coragem eu preciso ficar sofrendo ao máximo com esse medo pra que eu possa desenvolver o máximo de coragem não preciso por quê? porque onde está o caminho do meio na confiança na fé o medo e a coragem são extremos opostos qual é o caminho do meio? a confiança e a fé por quê? por mais que eu tenha medo eu vou enfrentar essa situação porque eu confio que além dela existem coisas maiores melhores e mesmo que não seja aquilo que eu gostaria ou que eu eu imagino eu vou experienciar eu vou me desenvolver eu vou experimentar porque eu confio que tudo acontece como deve acontecer então o que que a gente o que que sai do medo e vai pra ação? a minha confiança eu sei que esse desafio ele não vai me matar ele vai fazer mais forte que vai dar desconforto mas eu confio que ele vai me fazer mais forte não tem? então a gente tem que começar a olhar o medo com outra perspectiva com a perspectiva de que ele vai nos tornar mais forte ele vai nos desafiar mas a gente vai evoluir a gente vai sair dessa zona de conforto e a gente precisa se conectar a frequências mais elevadas que é a confiança e a fé de que o que eu estou fazendo está me causando desconforto mas vai me fazer evoluir e é isso que eu vim fazer aqui me curar e evoluir só que aí muitas vezes o que que acontece quando a gente se paralisa por esse medo né? a gente cria cenários mentais na nossa cabeça de que algo está para acontecer eu vou sair dessa zona de conforto e vou avançar sei lá vou trocar de emprego vou sair desse relacionamento seja lá o que for né? e aí eu começo a criar vários cenários mentais vários demônios internos imaginar tudo que poderia acontecer de pior na nossa vida a gente cria o nosso próprio inferno e aí a gente se projeta essa realidade tudo que pode acontecer de pior e é isso que acaba paralisando e travando o nosso processo porque a gente fica muito conectado com esse mental de que meu Deus mas se eu fizer isso pode acontecer isso 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 e aquilo melhor não melhor ficar aqui e aí a gente fica naquela naquele cansaço mental e aí não age né? por quê? tudo isso não é o outro que cria não é a situação que cria somos nós mesmos quando a gente se conecta a essa energia paralisante do medo então a gente tem que começar a enxergar esse medo como o nosso propósito de desafio nessa existência né? então se você alguém que tem muito medo das coisas se sente desencorajado então você acaba se conectando a uma vibração em um ambiente onde a todo momento você se sente exposto onde você sente que precisa enfrentar situações o tempo todo e lidar com as suas próprias questões internas por quê? lei da atração manifestação da minha realidade de uma forma consciente né? se eu estou vibrando no medo se eu estou conectada a essa energia do medo o que eu vou atrair pro meu campo? mais situações que me desafiem a lidar com esse medo desde que você sente assim eu tento não ter medo eu tento não vibrar nesse medo eu tento me cercar de vários pensamentos sei lá de que as coisas vão fluir vão dar certo mas parece que eu estou sempre me deparando com situações de medo por quê? porque a vida está na ação a vida está no processo você viver você experienciar enquanto você continuar nesse mental de que você não quer se conectar a esse medo mais você atrai pro seu campo esse medo porque é o seu desafio interno é aquilo que você precisa superar aquilo que você precisa passar e quanto mais você nega isso mais você acaba atraindo isso pro seu campo porque você precisa passar por isso compreende? e aí a primeira consciência que eu quero trazer pra vocês pra gente começar a sair dessa energia do medo algumas chaves pra que a gente possa começar a fazer isso é trocar essa visão essa perspectiva de medo pelo amor então trocar a obrigação pelo servir trocar a reclamação pela gratidão trocar a escassez pela abundância como que funciona isso na prática? né? por exemplo trabalho eu estou num trabalho que eu não gosto eu não me identifico eu não concordo não me traz satisfação existencial então eu todos os dias é uma dificuldade de levantar da cama é uma dificuldade de ir pra aquele trabalho é uma dificuldade de fazer as coisas e aí parece que tudo que acontece vai errado as pessoas ficam contra mim o meu chefe me critica né? eu perco o prazo sei lá não fui por quê? porque muitas vezes você só tá olhando pelo olhar da perspectiva de obrigação e vibrando no quê? no medo por quê? você continua no trabalho que você não gosta porque você tem medo de ficar desempregado medo de não ter dinheiro pra pagar as contas medo de passar fome medo de ter que pedir ajuda pros outros medo então você acaba se conectando com essa energia do medo e aí você se conecta com essa energia da obrigação então eu sou obrigada a levantar todos os meus dias e ir pra esse trabalho quando você começa a trocar essa olhada essa energia da obrigação e vem pro servir o que que acontece? ok você entende ok eu não gosto tanto desse trabalho esse trabalho não me satisfaz mais não me identifico mais mas eu sei que esse trabalho é importante pra mim por quê? porque hoje é a partir desse trabalho que eu tenho recursos pra pagar as minhas contas pra fazer as coisas que eu gosto pra ter uma vida mais confortável então por mais que eu não goste mais tanto desse trabalho ele me prover recursos pra que eu faça outras coisas que eu gosto pra que eu esteja me sentindo melhor entende? e ah beleza eu não gosto desse trabalho você não é uma árvore se você não gosta de um lugar saia então você não precisa ficar nesse lugar você pode a qualquer momento modificar fazer uma transição ir pra outra empresa ou ir pra outra carreira outro processo se você não se identifica mais com a sua função atual e ainda assim esse trabalho ele vai te dar os recursos necessários que você precisa financeiros de estabilidade pra que você possa fazer essa transição então é você começar a trocar esse olhar da obrigação pelo olhar de servir de amor trocar medo pelo amor outra coisa o autocuidado muita gente pensa em ir se cuidar por medo por medo de ficar velho de ficar com buga por medo de ficar com um percentual de gordura maior por medo de ter doenças então acaba tornando aquela situação morosa uma obrigação acaba vibrando aonde? na escassez quando você começa a treinar a olhar para as coisas através do amor da gratidão da abundância do servir você começa a olhar para aquilo e entender eu não estou fazendo isso por obrigação porque eu tenho medo de ter uma doença porque eu tenho medo de aumentar de peso porque eu tenho medo do que pode acontecer se eu não fizer eu estou fazendo isso porque eu me amo eu estou me alimentando bem porque eu amo o meu corpo porque eu amo nutrir ele da melhor forma porque eu amo me sentir bem comendo de uma forma mais saudável eu estou exercitando o meu corpo porque eu valorizo ele porque eu me amo é o amor próprio entende? então a gente tem que começar a tirar esse olhar como é que eu desconstruo a ilusão e saio dessa frequência de medo a primeira coisa é ter consciência ir lá acender a luz do teu quarto escuro e começar a limpar a sujeira e a partir disso você sair dessa frequência de que cenários mentais podem acontecer e tudo dar errado ou que você tem que fazer as coisas ah, então eu vou começar a um processo de autoconhecimento porque eu não quero mais ficar nessa situação que eu estou agora porque eu tenho medo de ficar sozinha o resto da minha vida porque eu tenho medo de não fazer algo sem propósito e que eu fique a vida inteira trabalhando e não me sinta preenchida porque eu tenho medo de acabar gerando alguma doença ou algo na minha vida não, gente não é por isso que você vai escolher entrar no processo de autoconhecimento é por amor é porque eu me amo porque eu sei que a minha existência importa porque eu sei que o que eu estou fazendo aqui é importante então eu escolho olhar pra mim com amor eu escolho me desenvolver com amor porque eu sei que isso é importante pra mim e quando a gente começa a sair desse olhar do medo e vai pro amor as coisas elas tornam mais o que? com mais sentido mais preenchimento mais valiosas a gente precisa começar a enxergar de uma outra forma começar a fazer essa reforma íntima pra sair dessa vibração de medo e pra essa vibração de amor tudo que eu estou vivendo agora e que eu já vivi na minha vida contribui para o meu processo de evolução são experiências independente se seja uma experiência que foi legal ou não pra você ainda assim é uma experiência de você entender pelo menos de que aquilo não serve mais daquilo não funciona pra você e que você precisa ir pra outro lugar ainda assim foi uma experiência então essa é a primeira coisa que eu quero que vocês integrem na vida de vocês começar a olhar pras situações e começar a fazer as coisas por amor e não por medo porque quando a gente tá vibrando nessa energia do medo a gente gera só escassez quando a gente gera escassez é o oposto da gente ter uma vida mais fluida e abundante onde a gente é grato pelo que a gente tem hoje e consegue a partir dessa gratidão desbloquear coisas ainda melhores então a gente precisa modificar esse olhar né e seguindo aqui quais os maiores tipos de medos e mais comuns que as pessoas costumam ter medo de perder medo de errar medo de se arrepender medo de decepcionar do julgamento medo de ser rejeitado então as pessoas quando elas estão você quando você está muito apegado a essa ilusão dessa falsa segurança dessa pseudo segurança de que o que você tem por mais que não seja tão legal você já é conhecido já é confortável e que sair desse lugar e ir pra um lugar novo é desconhecido e você não sabe que você vai acontecer você acaba vibrando no medo de perder medo de errar medo de se arrepender por quê? porque será que essa nova experiência vai ser tão boa? será que eu não vou me arrepender? será que eu já não vou perder o que eu tenho hoje? será que eu não vou errar indo por esse caminho? e se isso acontecer será que eu não vou decepcionar as pessoas que eu amo ou as pessoas que estão ao meu redor? será que eu não vou sofrer com o julgamento de que eu deveria ter feito diferente eu deveria ter continuado onde eu estava? será que eu não vou ser rejeitada se eu me expor demais se eu fizer essa mudança será que as pessoas vão me aceitar? então tudo isso faz parte de um núcleo dentro da gente de medo que a gente acessa e fica vibrando quando a gente vai fazer mudanças principalmente quando elas são importantes na nossa vida só que a segunda consciência a primeira consciência é trocar esse medo por amor a segunda consciência que você precisa ter é que a segurança é uma ilusão porque tudo na vida é impermanente tudo na vida está em movimento então o verdadeiro equilíbrio que a gente tanto busca é a gente se manter em movimento a gente saber que tudo é impermanente é a gente saber que tudo é cíclico a fruta a gente não planta ela não germina nasce a semente germina nasce a planta gera lá a fruta e a fruta e a fruta não apodrece e vai pra terra e começa o ciclo de novo a nossa vida é igual todas as situações da nossa vida é igual tudo tem o seu ciclo tudo é impermanente até você mesma você já não é a mesma pessoa que você era antes você vai crescendo você vai amadurecendo você vai evoluindo então essa segurança que a gente acha que pode ter não saindo da zona de conforto é uma completa ilusão porque mesmo na zona de conforto você vai estar sendo entrenado a se movimentar o tempo inteiro porque o equilíbrio é sempre manter na impermanência e quanto mais você aceitar isso na sua vida mais você flui com a vida e o certo ou errado gente essa é a terceira consciência o certo ou errado é apenas uma condição são polaridades opostas como eu disse no medo e na coragem o que que está no caminho do meio entre o certo ou errado a experiência e o aprendizado que é o que eu tenho que colher não existe uma escolha certa ou uma escolha errada tudo vai me gerar uma experiência um aprendizado de que o caminho que eu estou ainda mais alinhada a minha verdade faz mais sentido e me nutre então eu vou seguir ou então que esse caminho não tem sentido pra mim não foi uma escolha foi uma escolha que eu quis viver mas que eu vi que não não ressoa com o meu ser mas ainda assim continua sendo experiência e aprendizado então a gente terceira consciência é a gente sair dessa questão entre certo ou errado bom ou ruim e ir no caminho do meio que é a gente colher as experiências e aprendizades entender o que aquilo significa entender se ressoou ou não com o nosso processo e se ressoar seguir se não ressoar e por outro caminho não importa que idade você tenha você pode ter vivido uma vida inteira na ilusão repetindo o padrão em determinado momento você escolhe um caminho oposto você escolhe que você quer se libertar você escolhe que você quer sair dessa pseudoestabilidade e segurança e viajar o mundo então tudo bem vai ser experiência também talvez em algum momento você se canse disso e queira voltar uma vida mais rotineira talvez a sua rotina mude rotina é ficar viajando entende? então não existe essa época ou errado existe experiência e aprendizado e quanto mais a gente olhar pra vida dessa forma também mais a gente sai dessa energia do medo e se arriscar viver porque afinal de contas quando a gente sai daqui o corpo fica a matéria fica o que que vai são as nossas experiências e aprendizados são elas que se integram com o nosso espírito com a nossa fonte e ninguém gente e isso é uma consciência uma outra consciência muito importante é que ninguém tem o poder de te julgar ou de te rejeitar as pessoas vocês já ouviram aquela frase assim o julgamento também é uma confissão? é porque o exterior é apenas reflexo do que eu tenho dentro se eu olho pra uma pessoa e eu julgo ela significa que eu tenho identificação com aquilo significa que é algo que eu preciso trabalhar dentro de mim porque é algo que me incomoda me ofende seja lá o que for então o julgamento ele nada mais é do que uma confissão e o quanto você dá poder pro outro de interferir na sua vida é o que determina a sensação que você vai ter de ser julgado ou rejeitado porque ninguém tem esse poder por si só você que acaba botando nas mãos dos outros esse poder enquanto você não tomar esse poder para si de que você decide o que é melhor pra sua vida de que você decide as experiências que você quer viver os aprendizados que você quer colher o que faz sentido naquele momento pra você viver enquanto você não tomar essas rédeas essa autorresponsabilidade os outros a opinião dos outros o que os outros acham como os outros agem em relação ao que você faz vai ainda ter mais peso e isso acaba travando o seu caminho então é importante você entender que o único poder que o outro tem de te julgar ou de te rejeitar é aquele que você dá pra ele senão ele não tem poder nenhum e quando você para de dar essa abertura esse poder para ele você começa a se alinhar com a sua própria verdade e às vezes é só um limite que está faltando por exemplo ah porque a minha família fica sempre dizendo o que eu tenho que fazer o que elas acham melhor pra mim o que não sei o que você já experimentou dar um limite nisso? eu lembro que quando eu fiz a minha transição de carreira muita gente foi contra muita gente me falava que eu estava errada muita gente falava que era doida muita gente falava que era muito arriscado e a minha mãe até pouco tempo atrás me mandava vagas de emprego no whatsapp mensagens de vagas de emprego e aquilo me incomodava por quê? porque despertava em mim o sentimento que ela estava me julgando pela decisão que eu tinha feito que eu não estava sendo valorizada e apoiada porque ela não acreditava em mim já despertava o sentimento da rejeição estou sendo rejeitada pela escolha que eu fiz ninguém me apoia só que no momento que eu parei de me fazer de vítima dessa situação e de dizer que ela era culpável e eu resolvi colocar um limite naquilo de dizer pra ela o seguinte olha eu já tenho um emprego e eu trabalho pra caramba eu não tenho tempo de arrumar outro emprego então se tu puder parar de me mandar vagas eu te agradeço porque tu está perdendo o teu tempo e o meu entende? então às vezes é um limite um posicionamento que está te impedindo de cortar aquele círculo vicioso do outro achar que tem poder de interferir de dizer o que tu tem que fazer e você pode descrever a parte disso depois que eu fiz isso ela nunca mais mandou uma vaga de emprego nunca mais falou nada sobre entende? então assim a gente tem que começar a se posicionar a colocar os nossos limites com amor amor próprio não por medo porque o outro só tem o poder que você dá quando você corta isso quando você assume isso você tira esse poder do outro de te julgar de te rejeitar de dizer o que você tem ou não que fazer da sua vida tá? e cada pessoa gente cada um é responsável pela sua própria jornada então mesmo quando tem gente dando taca na sua vida muitas vezes são familiares ou pessoas que gostam de fazer fofoca enfim às vezes a gente pensa que ah eu vou fazer isso por medo do que vão pensar por medo do que vão dizer mas a verdade é que cada um tá preocupado com a sua própria vida a gente tem que parar de se colocar nesse centro do universo porque cada um é o centro do seu próprio universo cada um tá preocupado com as suas próprias questões o julgamento é uma confissão por que o julgamento é uma confissão esse exemplo da minha mãe ela tinha um medo de de eu ficar sem emprego de eu ficar sem dinheiro de eu não conseguir né me sustentar sei lá o que era o medo dela que ela tava projetando em mim que ela tava confessando pra mim através do julgamento entende mas não era meu não tinha nada a ver comigo por que eu não tava com esse medo é um ovo de cuco é a semente plantada a partir do outro então quando a gente bota esses limites quando a gente se posiciona quando a gente não é o centro do universo que por mais que as pessoas falem aquilo é uma confissão delas no final das contas elas estão mais preocupadas com a própria vida do que eu tô fazendo eu paro de achar que eu sou centro das atenções e vou viver minha vida prestando contas a quem é a mim mesmo a minha própria jornada e não a jornada dos outros e aí outra consciência que as pessoas não sabem mas que é muito comum que é um tipo de medo é que as pessoas possuem mais medo do sucesso do que do fracasso que é aquela questão que eu falei pra vocês muitas vezes a gente tá ali na merda tá ruim mas aí a gente fica com medo de ir adiante porque a gente nem sabe o que vai acontecer mas se der certo e se fluir muitas vezes a gente bloqueia isso porque a gente tá tão acostumado com o dar errado tá tão acostumado com aquela zona de conforto com aqueles padrões de repetição que se as coisas darem certo eu não sei nem que roupa ir eu não sei nem o medo disso vai sim sabe por quê? porque a gente é muito condicionado a isso inconscientemente não é à toa que quando você está vivendo uma fase boa na sua vida uma felicidade um relacionamento saudável uma ascensão profissional seja lá o que for você tem medo daquilo você já fica pensando o que pode dar errado você já fica pensando o que que a outra pessoa vai fazer que vai acabar estragando tudo ou você até fica com tanto medo de fazer aquilo acontecer de tentar de se arriscar que você fica criando defeitos ah não mas essa pessoa aqui não vai dar muito boazinha é vai enganar em algum momento ou começa a criar defeitos muito baixinho muito alto muito assim muito carinhoso muito assado muito atencioso não isso é ruim não vou me acostumar com isso ou no trabalho né tem alguém me dando aumento alguém me ajudando a crescer o que que será que essa pessoa vai querer em troca mas e esse aumento e essa ascensão de carreira o que que vai me trazer essa responsabilidade a mais a gente melhor não a gente melhor eu ficar aqui você percebe que em pequenos hábitos as pessoas elas tem esse medo do sucesso elas criam cenários mentais pra isso não acontecer porque se elas tiverem um sucesso se tiver tudo muito fluido elas não sabem nem como lidar com isso então esse é um outro medo que tem no inconsciente coletivo que é o medo do sucesso porque a gente tá muito acostumado com o fracasso com as coisas darem errado com as coisas não fluírem com aquele círculo vicioso de entrar numa relação e aí começa a dar errado e aí eu saio e aí eu entro no outro e vai da mesma forma eu tô acostumada as pessoas não me valorizarem tô acostumada com a minha família falando as coisas eu tento que engolir afinal tem uma hierarquia familiar então a gente tem que ter essas consciências pra conseguir começar a expandir a nossa própria consciência e sair dessa zona do medo tá e aí retomando aqui né quais principais chaves pra sair da frequência do medo e ir pra essa frequência de confiança de coragem então a primeira coisa retomando aqui alterar essa ótica do servir por obrigação para servir com amor então parar de fazer as coisas por medo de ficar sem de perder de seja lá o que e começar a fazer as coisas porque eu quero me desenvolver porque eu me amo porque eu me trabalho porque eu quero viver e experienciar segunda chave entender que tudo na vida está em movimento o tempo inteiro então a segurança é uma ilusão tudo é permanente o tempo inteiro até as nossas emoções a gente sente raiva a gente não sente raiva a 100% do tempo a raiva ela vem ela vai a gente sente alegria a alegria vem ela vai tudo tudo é estado de passagem tudo é transitório né não existe certo ou errado tudo é uma experiência então tudo aquilo que tu tá vivendo é uma aprendizada é uma experiência não dê as pessoas o poder de interferir na sua realidade então pare de dar para o outro essa intensidade esse poder essa chance de dizer o que você tem ou não para fazer pare de se bloquear e fugir da felicidade então quando a felicidade vem te arrisca te joga o máximo que vai acontecer não é ser da forma que tu imaginou que também é uma ilusão uma projeção uma expectativa mas aí você viveu você tentou você cuidou da experiência você viu se funciona ou não pra você não pare de fugir dessa felicidade primeiro te permite experimentar e viver pra depois tirar a sua conclusão mesmo só experimentar uma comida ah eu não vou experimentar isso porque não é bom mas se você nunca experimentou como você sabe que não é bom né e a gente tem que entender que toda a sensação de vazio existencial é a ausência de movimento na vida porque a vida está em movimento o tempo inteiro e todas as vezes que eu estou muito estagnada e paralisado eu vou sentir essa sensação de vazio existencial por quê? porque eu não estou me desafiando conscientemente eu não estou escolhendo viver coisas novas eu estou sempre na mesmice e eu vou sentir esse vazio é inerente independente de onde eu esteja independente se a minha profissão atual é mais alinhada àquilo que eu queria se eu continuar na visão de conforto se eu não fizer nada pra mudar eu vou continuar sentindo vazio existencial eu vou continuar projetando no espelho por quê? porque o que dá aquele preenchimento aquela aquela intensidade aquela alegria aquela empolgação é você estar experienciando o tempo inteiro você viver essas experiências escolher os seus aprendizados e seguir entende? essas são as principais chaves pra que você possa desconstruir esse medo né? desconstruir essa ilusão e ir pro processo de despertar criando um caminho mais alinhado com a sua evolução com a sua cura e evolução e tem um ensinamento budista que é muito bacana que fala sobre a gente imaginar o que de pior pode acontecer caso você decida enfrentar os seus medos né? e isso é muito diferente de criar os cenários mentais do que pode ir errado mas é a gente ir na raiz do medo e a gente entender que talvez o que de pior possa acontecer não seja tão ruim assim então por exemplo eu vou fazer uma transição de carreira eu começar a imaginar o que de pior o que pode dar mais errado nessa transição de carreira que pode acontecer né? então eu vou fazer uma transição de carreira eu já tenho uma formação uma granação e tal coisa eu trabalho na área já tenho um emprego bom mas isso não me satisfaz mais eu quero fazer essa transição de carreira o que de pior pode acontecer? ah pode acontecer que eu faça essa transição de carreira e não seja aquilo que eu imaginava não seja tão legal eu tenho que voltar para a minha profissão anterior beleza então se você fizer essa transição de carreira e não ser aquilo que você imaginava e você tiver que voltar para a sua profissão anterior o que de pior pode acontecer? ah o que de pior pode acontecer é eu ter que eu não conseguir emprego tão fácil porque eu já vou dar um tempo longe do mercado e aí eu tenho que me especializar ter que largar muito currículo ter que ir atrás muito e ser muito sofrido beleza e se isso aconteceu o que de pior pode acontecer? pode acontecer de eu ficar totalmente desempregada e sem dinheiro o que de pior pode acontecer? pode acontecer de eu ter que voltar e pedir ajuda para as pessoas pedir ajuda para os meus pais para a minha família para os meus amigos seja lá o que for o que de pior pode acontecer? as pessoas me julgarem é eu ter que baixar minha cabeça ter que dizer dizer que eu fiz uma escolha que não não fluiu tão bem e aí eu ter que suportar o julgamento dos outros porque os outros vão estar me ajudando então qual que é o medo raiz disso? é eu ser julgada e rejeitada começa com esse medo de se arrepender de errar no fim acaba com a raiz do medo de ser julgado ou rejeitado mas você percebe que o que de pior pode acontecer é você ter que voltar para a situação onde você já está hoje você tem que pedir ajuda para os outros mas você não vai morrer você não vai esse medo não vai acabar e mesmo assim você viveu essa experiência mesmo assim você tentou e se você não tivesse tentado muito provavelmente em algum momento isso ia continuar batendo na sua porta ia continuar sentindo esse vazio existencial ia continuar pensando e se eu tivesse tentado o que poderia ter acontecido uma imagem que diz assim eu sempre quis ser fazer teatro mas a minha mãe nunca deixou e aí você fica a vida inteira suprindo as vontades e as necessidades dos outros e justificando nos outros o fato de você não ter feito as coisas quando na verdade era a sua falta de coragem era o seu medo que te paralisava e não os outros entende? então é muito legal a gente pensar o que de pior pode acontecer caso você decida enfrentar os seus medos agora o que de melhor pode acontecer se você enfrentar esse medo? bom pode ser que dê certo pode ser que eu faça essa transição de carreira e eu me sinta fazendo algo que nutre o meu ser a minha alma e que além disso eu consiga transmitir isso para outras pessoas ajudar outras pessoas eu consiga ter uma sensação financeira com isso que eu acabe me desenvolvendo que eu acabe refletindo isso para o externo entende? a gente ter essa consciência ter essa visualização de que de pior ou de melhor pode acontecer é bom para que a gente possa entender que vale a pena independente se vai acontecer do jeito que você imagina que você projeta porque a expectativa é sempre a mãe da merda porque a gente abre espaço para frustração porque as coisas muitas vezes não acontecem exatamente da maneira como a gente desejava elas acontecem como devem acontecer mas isso abre um espaço para que você flua para que você experimente entende? então esse ensinamento budista é muito legal para a gente aplicar na nossa vida quando a gente estiver com algum medo e aí chaves seguindo aqui as chaves para sair dessa frequência do medo a gente experimentar ficar no desconforto é como ir correr quando a gente vai correr a gente corre 200 metros não está acostumado com aquilo já está morrendo a mente fica para, para, para agora você vai morrer você vai não sei o que já é uma sensação de ter que parar mesmo e aí você fica ali fica no desconforto fica no seu mental eu não controlo fica no desconforto fica no desconforto e aí quando você passa você daqui a pouco nem sente mais aquela dor aquele desconforto mental porque você consegue ultrapassar isso quando você já está correndo 5 quilômetros então fica no desconforto experimenta ficar no desconforto se alimenta conhecer o desconhecido para que você possa então sair desses cenários mentais dessa zona de medo e tirar suas próprias conclusões e ver suas experiências confia que é possível fluir com isso e é possível sempre fluir independente que se tome um rumo A, B, C ou B você vai fluir com isso visualiza a situação oposta da atual né que é essa questão de visualizar bom eu estou nesse lugar como que eu estaria como que eu me sentiria se eu estivesse em outro lugar fazendo a outra coisa isso te ajuda a entender quais os sentimentos e emoções e o que você pode evoluir aprendendo para esse outro lugar pratique a vulnerabilidade a coragem de ser imperfeito isso é muito importante a gente ser vulnerável a gente dizer que a gente está vivendo está aprendendo a gente não sabe de tudo a gente se arriscar e nesse sentido aquele livro da Brené Brown a coragem de ser imperfeito é muito bom porque é a coragem de você viver a vida a vida como ela é a vida como ela se apresenta sem medo do que pode acontecer ou acontecer de certo ou errado ou o que compensar de você é você viver porque você vê aqui para viver né e aí de conteúdo era isso é bastante coisa começa a falar não para mais mas eu quero muito que vocês tenham essa consciência da ilusão e do medo para que vocês possam sair disso porque eu sei o quanto isso trava o nosso processo quando a gente se trava e se paralisa por esse medo né então essa consciência é muito importante mas sempre lembrar que o nosso maior poder para modificar a realidade está na nossa ação está aí a gente se ficar no desconforto é desconhecido e ir para o desconhecido é a gente experienciar novas realidades a gente escolher poder estar no movimento né e os exercícios práticos dessa aula são justamente para você poder trazer tudo isso que você aprendeu hoje para a sua vida para a sua realidade atual então você vai mapear os seus principais medos depois você vai compreender a raiz dos seus medos você vai ter clareza do que aconteceria se você não se movimentasse em função dos seus medos né e criar pequenas ações para libertar esses medos então eu deixei em anexo nessa aula é esse uma ferramenta para você poder fazer esse mapeamento essa clareza né esse processo de autoconhecimento então aqui eu dei um exemplo que foi o exemplo da transição de carreira então o medo medo de fazer a transição de carreira mas qual é a raiz do medo como eu falei né ser julgado ou rejeitado pelas pessoas se você se paralisar pelo medo pode ser que você sinta que sempre falta algo e pensa no que poderia ter acontecido se você tentasse se você superar esse medo você pode viver uma experiência que te desenvolva que você possa viver fazendo aquilo que você ama com preenchimento com retorno né quais as ações para liberar a energia nesse medo específico de transição de carreira bom o que eu posso fazer para ajudar a fazer essa transição de uma forma mais confortável eu posso fazer uma reserva financeira né seis meses a um ano que é geralmente o período que eu preciso para movimentar essas coisas no meu campo iniciar a transição em paralelo com o meu trabalho eu não preciso sair do oito para o oitenta eu posso fazer as coisas aos poucos né eu posso fazer um levantamento dos recursos necessários para fazer essa transição lá eu preciso investir em tal coisa eu preciso contratar determinada mão de obra eu preciso fazer o que então essa organização dos planejamentos que vai te dar mais um conforto para que você possa fazer essa transição a gente não precisa sair do oito para o oitenta a gente pode ir aos poucos né e isso é para tudo na vida tudo que você queira fazer na sua vida você tem que confiar que é possível fazer é possível fluir com isso mas que você precisa tentar você precisa arriscar você precisa ir para a ação precisa botar carapá né então eu deixei essa ferramenta lá para que você possa mapear os seus medos principais medos hoje na vida principais coisas que estão te incomodando você aplicar essa ferramenta né esse exercício do budismo que é entender qual é a raiz investigar qual é a raiz desse medo e no fundo no fundo no fundo entender o que pior pode acontecer para entender essa raiz você ter clareza do que pode acontecer se você se paralisar e do que pode acontecer se você superar esse medo e a partir disso criar ações para você liberar essa energia desse medo nesse seu campo e conseguir fluir com isso né entendendo que determinadas coisas na nossa vida a gente não consegue superar sozinhos determinados medos determinados traumas e amaranhados e enredos na nossa vida por quê? porque muitas vezes a gente está tão naquele amaranhado dependendo do que aconteceu a gente está tão envolvido emocionalmente que a gente não consegue ter essa clareza para discernir o que é real do que não é do que é imaginário então sempre esse exercício essa aula é muito para te trazer clareza vai te ajudar bastante mas tenha consciência também para entender até que ponto você consegue lidar com essas coisas sozinha até que ponto você precisa de ajuda porque às vezes a gente precisa de ajuda dependendo do que for né dependendo do quão enraizada está então é isso essa foi a nossa aula de hoje eu espero que tenha te trazido mais clareza para os seus processos processos que você esteja passando no momento espero que você também aplique isso na sua vida porque a teoria é muito importante mas a prática é o que edifica realmente o nosso espírito que faz a gente evoluir faz a gente sair dessa zona onde a gente está e alçar novos voos e eu agradeço muito pela sua presença aqui é acendendo a sua luz que você ilumina mais caminhos ao seu redor e nós estamos juntos nesse processo de ascensão gratidão namastê e até a próxima